Meu Drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Bicho aqui seu outlet, eu só pago o que me cabe Aqui ó, peguem os mics com as vossas mãos Só pra mim não pegar com a minha mão, né, depois pegar de novo Tudo bem, é isso né meu pessoal Pode, pode aproveitar agora, né, como se não tivesse se visto antes Calma Recomeça? Eu começo Começa, é isso então Então eu começo João Tão vai começar na vez e na voz, solta aquela DJ Tayan O brabo da Zona Norte Legendary Heat Boys Yeah N-F-M-B Isso é batalha de MC, só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Batalha de MC Cabulosa, batalha da aldeia, edição das venenosas Faço freestyle bolado, rima boa, o que que consome? Vamos ver se você vai mandar uma rima boa e você vai honrar esse nome Só que acho que você não vai Faço freestyle, você sabe, deixa o meu legado Tem que entender, você sumiu uma cota Nas realidades, não devia ter voltado Isso que eu não tô entendendo Faço freestyle, meu irmão, que esse é o free E tem o dois versos, então deixa você rima Yeah Pode voltar, bitch Pode voltar, bitch Yeah, yeah, yeah Mano, eu não deveria nem ter voltado Sério mesmo, então pode pá Levinsky de um tempo tem se aposentado Só que eu voltei, só parar de espancar Filha, você fala muito, só que você sabe que agora Mano, você tá mandando muito nessa disciplina Infelizmente, quando você tá rimando Nunca que você representou nenhuma mina, pô Nossa, faço freestyle, meu mano Você sabe que eu faço verso tua mil Tem que entender que é imita macho Ai é Levinsky, sucante de Chernobyl Não tô entendendo o que você tá falando Sabe o freestyle que eu tenho compromisso Nossa, quer falar que você vai me matar Quero ver agora você conseguir fazer isso Consegui fazer isso, só que você não entende Por isso que agora é a pilha Disse pra eu honrar meu nome, minha filha Pode deixar que isso é de família Então você fica quieta Você sabe que agora, meu mano, isso é raciocínio Hoje sua rima entra em declínio Pode deixar o talento tá no sanguíneo Nossa, você não tá entendendo Faço freestyle, meu mano Aqui que é comum Tem que entender, você pode falar Que é talento sem esforço, não vale nenhum Isso que você não tá entendendo Faço freestyle, esse que é improvisado Tem que entender, isso é desculpa Falar que é talento porque é acomodado Mano, você não entende que agora Eu faço um bagulho que é louco Você não é nesse free Pra eu conseguir chegar até aqui Eu enfrentei até vários MC Mano, você tá falando muito Só que você sabe Que agora você que sempre Chapa na levada É fácil você falar que eu não me esforcei Sendo que você não ajudou em nada Na minha caminhada Ei, ei, ei Aê Sabe o que eu tô entendendo? Que essa mina acha que vai chegar aqui na batalha E vai fazer um show O MC que não tem conteúdo Só fica falando coisa que tem flow Isso que eu não tô entendendo Faço freestyle e saber que eu tô te explicando Porque é talento aqui nesse universo Você sabe que você é a que não tá apresentando MC que tem não tem flow Mas não tem conteúdo Só que você sabe que é legado Eu tenho flow e tenho conteúdo E a sua hoje em dia vai ser dobrado Sério, mano, esse é critério Por isso que agora a batida é strike Pode parar o beat Acabei com essa mina Por favor, larga esse mic Eu não deixava, certo? Ainda bem que tem outro round Certo? Votação aberta aí É isso, pessoal Lembra de votar E lembra também de contribuir, certo? Votou? Abre lá e faz um pix Certo? Manda um pix Fortalece Qualquer quantia É isso Qualquer quantia fortalece Cinco conto Na volta do busão Né? Às vezes tô pensando O que é cinco conto Hoje em dia? É uma passagem, mano Né? Pra quem não tem nada Ainda sobra dinheiro pra bala É uma passagem Mas pra quem tem muita coisa Não é nada É isso, certo? Tá disputada Lógico, né? Essa batalha aqui foi como? Embate Você é doido, tio É isso, pessoal Vota É isso, vota Viu, pessoal? Pra votar Isso aí Vocês entenderam, né? Vocês gostam de ver o bagulho E pegar fogo Gosta Gosta de quê? Gosta de... Fogo no parquinho Fogo no parquinho Levinsky? É isso, então Levinsky, né? Essa daqui Mas nada está perdido Certo? Bora lá Quem terminou Começa Quem terminou mesmo? Que eu não lembro É isso, né? Levinsky terminou Então volta Minha memória Desculpe, ó Minha memória é assim, ó Isso é... Isso é batalha de MC Que tão pronto pro Bang Bang O que cês querem ver? Sangue Isso é batalha de MC Tão pronta pro Bang Bang O que cês querem ver? Sangue É, mudou o beat Cê sabe que eu faço hit Hoje eu vou te bater Fala muito só que você sabe Que agora cê vai aprender Fala que eu tô aposentada Sério, mano Aqui na parada Muito tempo que eu já tô parada Quando eu voltei Você tomou porrada Ei, só que você não tá entendendo Cê sabe que é saca levada Você não tá aposentada Porque pra aposentar No caso você não fez nada Isso que você não tá entendendo Faço fiscal Essa aqui é a parada Tem que entender Pra você aposentar alguma coisa Cê tem que ter uma caminhada Eu tenho caminhada Só que você sabe que é saca levada Se você quiser Cola lá Pergunta meu nome Pergunta no que eu fiz Na minha quebrada Sério mesmo Você tá falando muito Sabia agora Essa é disciplina Enquanto eu tava fazendo batalha Tava incentivando várias minas Tava incentivando várias minas Cê sabe que eu faço essa parada Você não tá entendendo Cê sabe que no final Aqui você não adorou nada Você só fala Sabe que eu faço Fistile, meu mano Que aqui eu sou sagaz No final você fala pra caralho Mas no final das contas Cê pouco faz Isso é muito fácil Só que aqui é sem caô Foi tentar agressividade Desculpa, mas não constou Isso aqui é foda mesmo Cê sabe que é disciplina Sua agressividade é boa Pena que te falta rima Então por que não constou? Isso aqui cê não tá entendendo Faço verso bolado Cê não tá exercendo Cê sabe que eu faço Aqui eu vou te explicar No proceder Eu faço o que você Não conseguiu fazer Faz o que eu não consegui fazer Sério mesmo que rima clichê Acho que eu vou mandar Fazer crochê Cê faz o que eu não consegui fazer Sabe que agora é esse Que é o hit Com certeza faz o que eu não consegui fazer Que foi você Descaixando no beat Eu não desencaixei do beat Sabe que aqui eu sou freguês Você tem que entender, mano Aqui no caso do beat Parou na minha vez Isso que você não tá entendendo Faço freestyle aqui Sabe que eu vou te explicar Você tem que entender Até o beat para Porque não quer te escutar rimar Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 mano Satisfação, de verdade Eita Cê é louco Tava ali separando as coisas, né E ouvindo a batalha E é isso, né, gente Vota Agora é isso Tem choro na envela Tá bom Produção É isso mesmo E é isso É do nada, né Solta um reggae Na batalha E é isso, né Vamos, a gente vai se adaptando Desse Howard Entendeu Na veia já É aquele negócio, né MC Que é MC Encaixa em qualquer beat Nossa, punchline Eu senti uma provocação Eu senti uma provocação Será? Juro que não O Shade Mas é isso, né, gente Punchline Fora da batalha Né É isso Cê é louco Mas é isso, né Cê é louco Quem nunca foi num Não, é muito doido Porque eu tenho uns amigos Que a gente vai enrolar Qualquer rolê Eles fazem freestyle É isso Né É isso Eita Falou, né Falou E é isso então, né Meu pessoal Então vamos lá Já que o público pediu Vamos para o terceiro round Tiringo para MCs Quem começa? Jouton Vamos lá Jouton começa Na vez e na voz Solta brava DJ Tayan Ei, ei Vamos 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 Já Mas tá no beat, né Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Uma coisa que é que eu não entendi Faço fistale Essa aqui é a parada Você tá entendendo rima cabulosa Por que que a Levisky mandou nada Isso que eu não tô entendendo Faço freestyle, meu mano Manda uma rima que preste Tá entendendo que você não consegue Mano, fazer honrar Mano, fala muito Só que você sabe que Na batida você que foi burra Como que a Levisky não mandou nada No primeiro round tomou uma surra Sério, você tá falando muito Só que você sabe que Agora deixa só te falar Pode vir ao terceiro Ou vir ao quarto Com sua cima Você não vai recuperar Sabe o que que eu não tô entendendo Sabe que eu faço freestyle Rima boa na moral Só que eu vim pra recuperar Tem que entender Que no segundo round Caso tomou um pau E meu microfone Acho que desligou Sabe o que eu faço Se eu proceder Tá entendendo Acho que é alguma coisa Ajudando você Pode rimar de novo Rima de novo, cara Não pegou? Não pegou? 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 Aê Tá vendo só Tava perdendo E aí ela falou Que é minha culpa Aí você tá perdendo E do nada Do mic Tá dando desculpa Isso aqui é foda Mas não incomoda Você sabe que Agora a rima é nóis É missy aqui É missy Não precisa de mic Mano, rima com a própria voz Rima com a própria voz Faço freestyle Cê sabe aqui em cada detalhe Eu rimo com a minha voz Meu problema não é Você escuta É aparecer na live Isso que você não tá entendendo Faço freestyle E aqui que constou Porque no final das contas Falou pra caralho E conteúdo não passou Entendi mano O que você falou Só que você sabe Que você vai perder Agora entendi Por que vai perder Cê não veio rimar Veio pra aparecer Isso que você tá falando Só que você sabe Que essa daqui Que é a função Calma aí Não gesticula Na minha vez Faz o favor Mantenha a dicção Eu tenho a dicção Coisa que você não tem Cê sabe que agora se atura Tem que entender Eu tenho a dicção Tem presença de palco E também tem postura Coisa que você não tem Faço freestyle Rima boa Que que constou Tem que entender Da sua parte Rima boa E postura Foi uma coisa que faltou Mano Só que você não entende Por isso que na batida Não vai além Eu tenho postura Presença de caldo Conteúdo e rima O dobro que cê tem Isso que é foda Meu mano Só que você sabe Que é a disciplina Isso daí que cê diz Que é postura Quando eu tô rimando Completa minhas rimas É porque você não se garante É isso Tamo junto Ei, ei, ei Tá saindo aí? Tá saindo aí? Tá? É isso então Né meu pessoal? É Sem cheiro nem vela Agora terceiro round Vocês decidem Certo? Votem nas suas rimas Favoritas Certo? Não no seu MC favorito Que às vezes você é amigo Da Joao Tão Né? E gostou das rimas Assim, acontece Né? A gente tem que ser justo É isso mesmo pra botar no amigo É pra botar no MC É verdade Nas rimas prediletas É isso, né gente? Cê é louco É Pô, 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 pô Agora voltou Agora eu tô me ouvindo Agora eu tô me ouvindo Era o ódio Só nada Só nada Só nada Não tem tamanho Tem que compensar pelo menos alguma coisa Uh Imagina se a Joao Tão fosse alta Porque parece um Pinture raivoso Eu levei pro coração Eu não tô brincando não Tá? Vem Então na próxima Quarto Votem, gente Votem Não existe isso de empate Certo? Em batalha de MC Olha só Da hora E aí você Certo? Que tá aí Compartilha Manda pra geral Certo? Então é isso, gente Quem passa pra segunda fase É Levinsky Deu um branco Valeu aí, família Muito barulho pra Joao Que tá com Mais destruindo a batalha Tava vendo essa batalha hoje Tava vendo Sim, lógico, né? É isso Pesadíssimo É isso, então, meu pessoal É nóis Tarei que a pouco, certo? Então vamos aí, né? Vou beber uma Quero beber uma água E é isso Só vou ver aqui certinho O que tá acontecendo Meu drip é muito raro Não vende Na sua loja Meu salsa É muito caro Não vende Na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bixotei seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende Na sua loja Meu salsa É muito caro Não vende Na sua loja